Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. Olá, queridos amigos, meu nome é Silverino Kiu, e o motivo do contato hoje é muito especial. Nós estamos travando uma parceria com a BV Books, eu não sei quantos conhecem a BV Books, mas trata-se de uma editora que durante muito tempo trabalhou na produção de filmes, por exemplo, aquele filme Prova de Fogo, filmes gospel, e que recentemente também se lançaram a produção de bíblias. E qual seria a grande contribuição da BV Books para nós, especialmente o povo adventista? Bom, eles traduziram do inglês para o português a Bíblia de Estudo, King James, versão 1611. E alguém pode perguntar, mas qual a relevância da Bíblia de Estudo, King James, ou versão Rei Tiago, 1611? Bom, em 1611, como o próprio título sugere, o Rei Tiago contratou vários profissionais da área linguística e pediu que fossem traduzidos dos originais para a língua inglesa, uma versão que não contivesse influências ou ideias teológicas. Então, poderíamos dizer que é uma versão muito pura, porque não houve influência teológica por parte do tradutor. E agora, recentemente, a BV Books, depois de quase uma década de trabalho e vários tradutores, conseguiram concluir a tradução da versão King James para o português. Nós fizemos, então, um acordo com eles e vamos estar trabalhando com alguns exemplares, pois eles têm outros exemplares que talvez não nos interessaria, mas pelo menos alguns, sim. A partir de agora, vocês podem entrar em contato conosco para adquirirem as suas Bíblias King James. Hoje, eu poderia dizer para vocês que a ACF, a versão trinitariana, e a King James seriam as duas melhores versões disponíveis na língua portuguesa. Ambas são maravilhosas e trazem um cunho muito clássico. Contudo, a importância da versão inglesa de 1611, a versão King James, é muito própria. Por quê? Porque a irmã White, por exemplo, usava esta versão. Na maioria das vezes, ela chegou a usar outras versões. Mas, na maioria das vezes, a irmã White fazia uso justamente desta versão, a 1611. Então, nós vamos trabalhar com os seguintes exemplares. Esta daqui é a versão King James 1611, letra ultra-gigante. Nós vamos ter na cor preta e na cor marrom. Depois, nós vamos ter também a Bíblia King James, letra ultra-gigante, versão luxo. Também versão 1611. Só temos esta na cor preta. E, em terceiro lugar, nós vamos trabalhar também com a versão King James 1611, ultra-fina. Só temos esta na versão vinho. Todas elas são capas de couro. E quanto ao valor, a versão luxo vai estar saindo por R$ 75,00. A versão letra ultra-gigante, marrom e preta, vai estar saindo por R$ 55,00. E a versão ultra-fina vai estar saindo por R$ 40,00. Mais o frete. No caso desses livros, o frete não está embutido. Então, se for do seu desejo adquirir esse material para que o seu arsenal bíblico possa ficar, de fato, completo com esta maravilhosa versão, entre em contato conosco e nós vamos atendê-lo com muito carinho. Até lá. Tchau. 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 Tchau.